Essa vaga era vendida por 30 até 150 mil reais, na verdade, são vagas fictícias, não existem essas vagas. E depois que o 8º Distrito Policial recebeu a denúncia, foi uma investigação muito séria e rápida, durou cerca de 20 dias para identificar esse casal que aplicava este golpe de estelionato. Quem vai dar detalhes para a gente de como eles agiram, inclusive, em 7 estados, incluindo Goiás, é o doutor William Bretz, que está aqui ao meu lado e vai conversar com a gente. Delegado, como que eles aplicavam este golpe na venda dessas vagas que, na verdade, não existiam? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvia. Bom, o 8º DP, no começo de julho, tomou ciência por meio de uma denúncia de que uma senhora havia sido vítima desse estelionato. Esse estelionato consistia numa venda de suposta vaga remanescente em faculdade de medicina para que ele matriculado no exterior, em faculdades estrangeiras, pudesse transferir-se para cá mediante a paga de certa quantia. E como que eles conseguiam as pessoas para aplicar o golpe? Bom, as pessoas acabavam sendo aliciadas em grupos de internet, em grupos de redes sociais, grupos estes que demonstravam interesses comuns de transferência de faculdades para o Brasil, e assim eles buscavam contato em particular, e aí começava todo o ardil, todo o engodo a ser executado. Delegado, a gente sabe que o ingresso em uma faculdade, principalmente no curso de medicina, é a partir de exames, né? Então, por isso, o esquema era muito bem feito, só que o jeito que o casal aplicava o esquema era muito amador, né? Sim, sim, eles demonstravam documentos fraudulentos, logicamente, que consistiam em contratos celebrados entre as próprias instituições públicas e os estudantes. Ou seja, o documento totalmente inviável de ser crível dentro do nosso ordenamento jurídico. E o golpe já vinha sendo aplicado desde 2016? Isso, o golpe vem sendo aplicado desde 2016, porque através de cruzamentos de informações e de inteligência com as polícias civis do Maranhão, do Mato Grosso, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, conseguimos confirmar, sim, que há investigações nesses todos estados envolvendo esse tipo de golpe praticado por esse suspeito com a sua atual esposa e outras pessoas a serem identificadas. Depois que eles faziam ali esse contrato fraudulento, na verdade, eles desapareciam, né? Na verdade, o contrato sequer era feito. Eles apenas exigiam a quantia. Quando pago, para então ser feito o contrato, sumia-se. Delegado, e o que aconteceu durante esse período? Porque eles tinham um patrimônio muito vantajoso, muito alto, né? O patamar dos dois, né? Correto, Douglas. Eles possuíam, em nome deles, veículos cujo valor ultrapassa a quantia de um milhão de reais, todos equestrados por ordem judicial aqui por nós conseguida. E qual o próximo passo da investigação? Porque um esquema como esse, outras pessoas, com certeza, ainda mais que foi aplicada em outros estados, devem estar envolvidos. Sim, nós acabamos de ter notícia agora na tarde de que as polícias civis de São Paulo e de Pernambuco também possuem investigações nesse sentido e, com certeza, contará com a nossa colaboração para qualquer informação. E mais vítimas podem aparecer? Certamente agora, tendo a ciência, toda qualquer vítima tendo ciência de que ela sim, ela pode sim fazer denúncia, ela deve procurar a sua polícia civil do seu estado, caso seja de Goiás, procure o 8º DP, para que nós possamos aqui angariar mais informações acerca de outros crimes praticados por eles e eles possam sofrer as sanções da lei. E agora eles foram presos por estelionato? Sim, eles foram presos por estelionato qualificado pela fraude eletrônica. O tempo de prisão? A pena máxima e abstrata é de até 8 anos. Delegado, a cada crime. Delegado, a gente aproveita que o espaço, inclusive, precisa dar uma orientação para as pessoas não caírem nesse tipo de golpe. Oportunamente, então, aproveitando o espaço, obrigado Silvia, obrigado Douglas, nós orientamos que você, vítima, você que tem algum interesse nesse sentido de aquisição de vaga, isso não existe. Faculdade é só mediante o quê? Exame público, é vestibular, é Enem, o que quer que seja. Caso você tenha sido vítima, não se sinta dissuadida, convencida a não prestar a sua respectiva queixa, porque ele, inclusive, ameaçava as pessoas, dizendo que se ela denunciasse, ele tinha amigos nas polícias e que não ia ficar bom para elas, etc., conforme constam nos áudios e nas mensagens por nós, coletadas no inquérito policial. Com certeza, muitas pessoas que moram fora do Brasil querem voltar aqui para o país, então que faça pelos meios legais, que procure a instituição e não o intermediário. É, porque, na verdade, há possibilidade, sim, de transferência. No entanto, a transferência lícita, seguindo os ditames da lei, deve ser feita regularmente, por meio dos meios convencionais e legais.